Fala meus amigos e minhas amigas rubro-negros e rubro-negras. É, tô aqui no Maracanã, nesse templo mais amado do planeta. Esse templo maravilhoso, fazendo a minha caminhada como sempre faço. E claro, pedindo também, passando pra pedir o quê? Aquela força maravilhosa de todos vocês, para que se inscreva no nosso canal aqui. Canal Casar Famoneta, canal Conexão Domingão, Fute-Papos, Lulis Voltou, D'Angelo Almeida e o canal Flasquete. Vem galera, vem fortalecer a gente. Vem participar aqui dos nossos sorteios de ingresso, nosso bolão e sorteio de manto rubro-negros. Valeu? Tô aqui, fazendo a minha caminhada. Tô vendo essa maravilha que vocês vão ver aqui agora, assim que eu der essa paratinha aqui, ó. Tô na rampa aqui, na passarela aqui da linha do trem. Ó. Parei. Olha isso aí, ó. Olha que espetáculo. Lá, Maracanã. E o pôr do sol. Que lindo, né gente? Vai lá galera, fortalece a gente aí. Meu canal Casar Famoneta lá no YouTube. Vem.